Olá, amigos do canal do Bora Para Prática! Conforme pedidos aqui no meu canal, eu vou voltar a gravar os vídeos do Firewall Pathsense. Eu fiz uma enquete, vou mostrar aqui para vocês, né? Tinha feito uma enquete aqui no meu canal que eu perguntei qual o curso que você gostaria que eu desse continuidade para poder gravar os vídeos novos. Já estou gravando vários vídeos aqui do curso do Ubuntu Server, né? Só que eu pretendo dar continuidade aqui nos vídeos do Firewall Pathsense. Então eu perguntei aqui no meu canal, né? Fiz uma pergunta bem simples, uma enquete. Se você quer o curso aqui do Firewall Pathsense do Ubuntu Server, que eu já estou dando continuidade, só que na versão 2204, também do curso do UCS, Univention, né? Que é o servidor Samba 4, virtualização ou o CCNA já na versão 7. O curso que ganhou, basicamente ali com 40%, foi o curso do Pathsense. Então esse vídeo eu vou mostrar fazendo a atualização de versão. Já tenho um vídeo mostrando a instalação da versão 2.6, fazendo também, habilitando o recurso da versão Plus, onde que eu habilitei na época a versão 22.01. Só que nesse vídeo eu vou fazer o upgrade de versão, né? Vou atualizar para uma versão mais nova, que é a versão 22.05. Então vou mostrar todos os procedimentos e depois eu vou regravar, porque eu já tenho vários vídeos aqui do Pathsense, eu vou regravar nessa nova versão e com certeza vou criar novos vídeos aqui para o curso. Então pessoal, bora para a prática! E vamos lá! Aqui foi a enquete que eu acabei de mostrar para você, né? Onde o curso aqui do Pathsense, o Firewall Pathsense na versão 2.6, já com a opção do upgrade para a versão Free Plus 22.01, né? Então os dois vídeos eu tenho aqui no canal, depois eu vou deixar na descrição desse vídeo. Vou deixar um card aqui em cima da instalação da versão 2.6, porque você tem que instalar a versão da comunidade primeiro e depois habilitar, vou deixar o card aqui e também na descrição desse vídeo, habilitar a versão Plus. No meu caso, quando eu tinha gravado, era a versão 22.01. Já estamos na versão 22.05. Então você instala primeiro a versão 2.6 como NIT e depois habilita a versão Plus, que é a versão utilizada principalmente na certificação do Pathsense. Então vamos lá pessoal, vou minimizar aqui, porque eu já tenho todo o meu cenário, o meu cenário está em máquina virtual. Então vamos lá! Primeiro, já tenho aqui o meu Firewall, deixa eu só localizar ele aqui. Beleza, bonitinho! Então deixa eu trazer ele para cá, porque eu já consigo colocar um zoom aqui e facilitar. Você pode estar percebendo que o meu Firewall está aqui na versão do Pathsense Plus, versão 22.01. Então nesse vídeo eu vou mostrar fazendo um upgrade de versão, né? Então vamos lá! Primeiro, vou utilizar aqui um desktop, o meu Linux Mint, né? Então beleza, vamos lá para poder acessar remoto e fazer os procedimentos. Legal? Uma coisa muito importante, todo o meu material sempre, pessoal, eu deixo no meu projeto no GitHub, gratuito. Uma coisa importante, eu sempre estou atualizando o material. E dica, pô Robson, você esqueceu de falar isso. Olha, é legal habilitar esse recurso. Habilita isso porque resolve esse problema. Aqui na minha empresa eu utilizo o Pathsense, eu instalo e configuro dessa forma, porque é melhor. Manda para mim, comenta nesse vídeo ou manda aqui no meu GitHub, né? Na guia Problemas em Suiz do GitHub. Então vamos lá! Todo o material está aqui nos meus repositórios. E tem um repositório que eu fiz uma atualização muito grande dele, né? Então vamos lá! Que se chama PFSense. Então vou acessar ele, porque estou reformulando todo esse repositório. Então aqui, o que é importante? Descendo na página, né? Bonitinho. Já tem o vídeo aqui da versão 2.0 E todos os scripts que eu utilizei para poder configurar o Pathsense. E aqui embaixo eu estou mostrando como habilitar a licença gratuita Home ou Lab do PFSense Plus. Que no meu caso foi na versão 22.01. Hoje eu vou fazer o upgrade, né? Então já está aqui disponível para você. Todo o material eu vou deixar disponível aqui nesse diretório chamado PFSense-2.6-plus, né? Então aqui fica todo o material técnico para ajudar principalmente na instalação e na configuração e a documentação técnica do projeto. Então nessa videoaula eu estou utilizando aqui o procedimento 0.5, que é a atualização do PFSense. Então vamos lá! Já deixei aqui bem documentado para vocês todos os releases de versão da 2.5 para 2.6 e a versão Plus. Depois eu vou colocar aqui o link da versão já o release, que ele fala lá o change log das mudanças para a versão 22.05, né? E todas as versões que são utilizadas aqui do PFSense. Esse link aqui eu vou copiar, vou colar aqui no meu navegador, porque aqui é importante para você. Lembre-se que nos vídeos passados eu também falo aqui qual é o hardware mínimo que você precisa. Tudo certinho e bonitinho. Mas aqui é importante um detalhe aqui, vamos lá! A versão 22.05 é a versão Plus atual, né? Então já é uma base de configuração 22.7. O release dela foi lançado no dia 26 do 6, né? Então é a versão mais nova. Então aqui estão os releases, né? E aqui embaixo a versão Community. A versão 2.7 ainda está em desenvolvimento para a versão Community, né? Estamos aqui ainda na versão 2.6, que é a base de configuração 22.2. Então você pode perceber que a versão aqui, subindo um pouquinho, a 22.05 utiliza a base 22.7. Então ela já está bem avançada aqui nas correções e recursos. Isso daqui é bem legal. Show de bola! Então vamos lá, pessoal! Vamos para a prática agora! O procedimento que eu vou executar está aqui, só que primeiro eu vou mostrar o procedimento lá no console. Não vou fazer no console, vou fazer tudo via web. Então a primeira coisa mais importante, o meu servidor, ele só foi instalado, não tem configuração nenhuma. Fiz a instalação da versão 2.6, depois eu fiz o upgrade aqui, habilitei a versão Plus e vou acessar pelo endereço IP 172.16.1.254, né? Então vamos lá! Repare que já está aqui na versão Plus, bonitinho, usuário padrão admin, minha senha que eu utilizo, pti arroba 2018. E vamos lá! Assim que você se logar no dashboard padrão aqui do PFSense, ele já vai verificar qual é a versão atual que você tem e qual é a versão nova que já está disponível lá no site do PFSense, né? Então pode perceber que a versão 2205 já está disponível. Mas vamos lá! Como que seria o procedimento de você fazer o upgrade utilizando o console? Primeiro, já vou abrir aqui minha máquina virtual, então deixa eu trazer ela de volta aqui, beleza, dá um zoom. Uma coisa importante é, estou utilizando máquina virtual. Quando é uma máquina física, um apply-se, o processo é diferente, você tem que tomar um cuidado. Na minha máquina virtual, vou fazer uma coisa simples. Primeiro, vou vir aqui em máquina e vou criar um snapshot. Porque se tiver algum problema nessa máquina, na hora de atualizar para a versão 22.05, eu volto uma imagem do sistema antes, né? Então vou colocar aqui, ó, antes, né, do upgrade, né? Então eu já sei aqui, ó, da versão 22.05, né? Então beleza, essa é uma das vantagens da máquina virtual. Pô, Robson, eu não tenho máquina virtual, estou aqui na máquina física, estou utilizando um apply-se. O que eu preciso fazer? Eu ainda não tenho vídeo no meu canal, mas eu vou criar esse vídeo de fazer um backup primeiro, né, das configurações. Você pode fazer o backup de várias formas, mas pelo menos o backup das configurações é fundamental. Meu firewall não tem nada, não está configurado nada. Então se eu perder, se der algum problema, não vai fazer diferença nenhuma. Mas quando ele tiver, quando eu fazer todas as configurações, quando ele estiver já todo configurado, aí perder isso é complicado. Mas beleza, então vamos lá e ok, pronto. Ele vai fazer aqui o snapshot bonitinho da minha máquina virtual, né? E show de bola. Vamos lá então, vou pressionar Enter. Como que você atualiza via console? Não é comum fazer isso, né? Você vai utilizar aqui a opção 13, que é atualizar via console. Então vamos lá, vou digitar aqui o 13, Enter e aguardar. Que ele vai fazer o quê? Ele vai baixar da internet vários pacotes para poder analisar qual é a versão que você tem e quais os pacotes que ele vai fazer o upgrade aqui de sistema, né? Então ele está falando aqui que ele vai instalar dois pacotes, vai fazer 74 upgrades, né? E vai fazer a reinstalação aqui de 92 pacotes. Quer confirmar? Sim ou não? Então vou pressionar não, porque eu não quero fazer via console, tudo bem? E Enter. Show! Por aqui eu posso executar sem nenhum problema. Mas o legal é fazer via ambiente gráfico. Então vamos voltar. Vou minimizar. Você pode fazer essa atualização clicando aqui, né? Que ele já vai para a opção de atualizar. Ou você pode vir aqui em sistema, né? E vou pegar a opção de update. Então vamos lá. De novo ele vai analisar, né? Qual é a versão que eu estou. A versão corrente que está disponível lá nos branch do próprio PFCense. É a versão 2205. Já tem a versão 2209, que é desenvolvimento, né? E o preview, que é o que eu estava utilizando aqui, a versão estável, que era 2201, né? Voltando aqui nas configurações, né? De update. Então vamos dar aqui um pulinho. É aqui que eu habilito, né? As versões plus, né? Que eu fiz habilitar a versão plus bonitinho. E aqui embaixo depois, quando eu fazer o vídeo do dashboard, eu desmarco essa opção para ele não ficar aparecendo lá que tem versão para atualizar. Mas vamos vir aqui no sistema de atualização, né? Então ele vai verificar qual é a minha base corrente do meu sistema que eu estou utilizando agora. A versão é a 2201. Qual é a próxima base que ele vai atualizar do sistema? 2205. Confirma? Sim. Vamos lá. Confirmar. De novo, ele vai acessar a internet. Vai baixar vários pacotes, né? Então por aqui eu posso estar monitorando isso. Ele vai baixar aqui vários pacotes da internet. E vai começar o processo de upgrade, né? Esse processo demora um pouco, porque ele vai ser executado em duas partes. A primeira parte é essa que ele vai executar via web. Baixando aqui, ó, mais ou menos 166 pacotes. Que vai ser como um todo, né? O processo de atualização. Isso depende muito do hardware que você está utilizando. E a velocidade do link de internet que você tem para poder fazer o download. Ele vai executar tudo isso. E depois via console ele também vai fazer uma atualização muito grande. Então é legal você monitorar via web e também via console, né? Então por enquanto eu vou deixar só aqui em cima aqui, ó. Vou deixar aqui do ladinho. Não atrapalha tanto aqui a minha tela. Porque daqui a pouquinho a máquina vai ser reinicializada. Aí via console, quando executar o primeiro boot do PFSense, ele também vai fazer várias atualizações. Pode acontecer, é raro acontecer, né? Mas pode acontecer, lógico, né? De crachar, de corromper, de o sistema não subir. Então aí nesse caso tem que fazer um rollback. Se você tem um backup das configurações, tem que instalar e trazer de novo as configurações. Se for no VirtualBox, traz a imagem anterior antes de ter atualizado o sistema e depois debugar onde que foi a falha. Por que que ele parou? Por que que ele corrompeu algum pacote? Então agora, pessoal, só aguardar. Finalizado aqui o download de todos os pacotes, né? Agora ele vai checar aqui a integridade desses pacotes, né? Demora um pouquinho. E agora ele vai começar a extrair e executar aqui o processo de instalar a nova versão. Vou dar um zoom aqui, ó, que você já pode perceber. Ainda não ali atrás, mas agora aqui, beleza. Vamos para o zoom. Você já pode perceber agora que o meu firewall, o PFSense, ele já entrou no processo de fazer... Deixa eu voltar aqui o zoom aqui atrás, ó, porque ele já fala aqui, ó. Beleza? Já entrou no processo de upgrade. Voltando agora aqui para o zoom, né? Já entrou no processo de upgrade. Agora ele vai reinicializar a máquina e vai começar agora a atualização no primeiro boot, né? Então aqui é legal você monitorar esse processo, por quê? É aqui que pode acontecer o procedimento de corromper os pacotes, porque ele vai extrair, vai começar a atualizar todas as versões, né? Entra o sistema de atualização da versão 22.05, né? Então nesse primeiro momento é só aguardar. Então vou só mostrar aqui, ó, que você já pode ver que ele começa a executar todos os procedimentos de atualização, né? Os principais pacotes, né? São 164 pacotes que ele vai executar agora no momento da inicialização, que é a primeira inicialização do sistema. Só aguardar. Aparentemente o meu processo aqui, ó, está indo tudo bem, né? Show de bola. Já passou, né, o processo de descompactar e atualizar 164 pacotes que eu tinha ali, né? A partir desse momento ele está subindo o ambiente. Aí no ambiente gráfico, então saindo do zoom, agora voltando aqui, tudo. Você pode estar percebendo que no ambiente gráfico ele está aqui, ó, esperando 10 segundos, né? Para poder voltar, ó, já voltou a telinha do PFSense e o meu PFSense aqui, ó, deixa eu trazer para cá e dar um zoom novamente. Já estou na versão PFSense Plus 22.05, então já atualizou aqui no console, né? Minha telinha voltando aqui, ó, já posso ver que voltou o ambiente gráfico. Isso daqui também é muito legal. Vamos se autenticar aqui no ambiente. Ele vai falar de novo aqui do contrato, né, para poder aceitar o contrato. Deixa eu só subir, porque o Accept está aqui embaixo e fechar. Pronto. Show de bola. Então já posso perceber, já verificou aqui, ó, a versão. Deixa eu aumentar aqui o dashboard, né, para poder ficar melhor. Já estou na versão 22.05, né? Essa versão, um dos objetivos básicos, vou deixar na descrição desse vídeo e também na documentação no meu GitHub, corrigiu vários bugs das versões anteriores e a versão estável atual da versão Plus. Lembrando que sempre a versão Community está uma versão atrás, né? Então é legal você estudar. Lembre-se que a versão Home e a versão Lab você só pode utilizar nesse processo que eu estou fazendo aqui, de aprendizado. Você não vai colocar isso numa empresa, porque está ilegal. Aí você tem que usar a versão Community ou comprar uma licença aí da versão Plus, né? E utilizar aí no seu equipamento, né? No seu Hardware, no seu Apply-se. Que é show de bola, porque a versão é indicada aqui para o treinamento e também a certificação aqui do PFCense. Então, atualizado aqui com sucesso. E para finalizar, também já está lá no meu GitHub, vou deixar aqui na descrição, que é a nova playlist aqui dos vídeos do curso do PFCense na versão 2.6 e também na versão Plus. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e nunca esqueça do meu lema, bora para a prática. Sucesso sempre. Abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.